Música Oi Turis Gordo Beleza, eu sou o Beto Cafeitas e esse é mais um Deixa de Ser Gordo Antes de começar um vídeo, um recado pra você que quer saber sobre o que te seca tudo Só mandar mensagem aí no WhatsApp ou nas redes sociais que eu te passo todas as informações E agora nesse mês ele tá com uma condição incrível, então não perde Me acompanha lá, manda mensagem pra saber e agora bora com o vídeo Bom galera, eu já vim falar pra vocês aí, passar uma receita pra vocês de uma sopa de jirimum A nossa querida aí abóbora, tá? Ela é uma das queridinhas da dieta porque ela tem poucas calorias e bastante fibras E é daí que vem desse termo aí, milagrosa Então, essa sopa milagrosa você pode estar substituindo em uma das suas refeições Preferencialmente a da noite pra você não ir dormir aí muito inchado, muito cheio E eu vou deixar na descrição do vídeo a receita dessa sopa Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei E vem aqui embaixo no Deixa de Ser Gordo E acompanha os outros vídeos onde eu falo sobre dieta e meu emagrecimento Quer saber um pouco mais o que eu faço da minha rotina? Me acompanha nas redes sociais Querendo saber sobre o que te seca tudo É só mandar mensagem aí em qualquer rede social ou no WhatsApp que eu te passo todas as informações É isso aí, até o próximo vídeo e deixa de ser gordo É nóis, um abraço!